Aquilo que cremos a respeito de Deus diz tudo sobre como enxergamos a vida e o mundo O qual desenhado pelos pincéis que destacaram os mais profundos detalhes da perfeição divina Foi afetado pelas manchas sujas do pecado Corrompendo os corações e destroçando as lentes que antes eram puras Mas não é o fim Ele veio para restaurar todas as coisas E apontar o caminho da eternidade que nos espera Ponto as lentes nesses óculos vazios Me fazem enxergar a vida como tu Soprou em mim a vida Do pó fizeste a criação Me formaste a tua imagem E semelhança a perfeição Ponto as lentes nesses óculos vazios Me fazem enxergar a vida como tu As lentes se quebraram O mal passou a habitar Separados do eterno Na escuridão sem enxergar O preço muito alto Por Cristo já foi pago Na cruz se entregou Ele sofreu Ele sofreu e me salvou Ele sofreu e me salvou Um bom do eu Ele sofreu e me salvou E as lentes nesses óculos